Vou ensinar pra vocês, opa, ó, 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 que roubado, mano Eu sabia que iria morrer muita gente ali, eu fiz a bula, ó, aqui também, ó, olha isso, mano Eu vou ensinar pra vocês como é que faz essas burlas, tá? Gente, é o seguinte, mano, a gente vai estar testando aqui a bola de vôlei e também a maleta A gente vai ver qual emote especial é melhor, se é essa daqui, a bola de vôlei, ou, se não, a maleta no Mister Beach Qual desses dois emote será a melhor? E como já lançou o beta, a gente vai estar testando aqui com vocês numa salinha de Black Dash Então vamos lá, vou criar a salinha aqui Eita, tamo aqui no Black Dash lendário, tô jogando aqui com meus inscritos E agora a gente vai testar essa bola de vôlei junto com a maleta do Mister Beach Mano, eu sou o rei das burlas, as duas burlas em mim, olha isso As duas burlas foi eu que criei, tanto essa do vôlei quanto essa aqui da maletinha Olha essa da maleta, tropa, presta atenção Ela é muito, a joga pulou, olha isso, tu passa por cima do bloco também Mas eu acho que a bola acaba sendo melhor, tá? Eu não sei, tá? Eu sinto que a bola acaba sendo um pouquinho mais roubado O da maleta é muito bom também, tá ligado? O da maleta, ela é muito satisfatória de estar fazendo, presta atenção, ó O jogo pulou, olha isso, cara Olha isso, ela é muito satisfatória de estar fazendo essa burla Mano, olha esse bug do Black Dash, ó Ficam uns blocos aqui muito bizarro Ó, pega a burla aqui da bola de vôlei Olha isso, tropa, olha isso Que roubado, mano Que isso, é muito roubado Tropa, vamos tentar zerar, tá? Eu quero ver todo mundo aqui tentando zerar esse Black Dash aqui no beta Com esses novos emotes Olha isso, cara, olha isso Eu tenho certeza que a gente vai zerar isso aqui agora De primeira, mano, de primeira Mas, cara, é muito bom, mano Eu vou estar fazendo as duas bulas E daí a gente vai testar qual dessas bulas são melhor Se é essa, o da maleta Que, ó, jogou pulou, ó Olha isso, é boa, é boa, é boa Ou o da bola de vôlei Que também passa por cima dos blocos, ó As duas, tu passa por cima dos blocos, ó Eu não sei qual que é o melhor, tropa, eu não sei Mas, enquanto a gente tá aqui na partida Eu vou ensinar pra vocês Opa, ó, ó, ó Que nem aqui, ó, ó Ó, 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 vi, ó Ó, que roubado, mano Nossa, eu sabia que iria morrer muita gente ali Eu fiz a burla, ó Aqui também, ó Olha isso, mano Caraca, muito bom, mano Muito, muito bom Eu vou ensinar pra vocês como é que faz essas burlas, tá? Porque eu já meio que postei vídeo das duas bulas, tá? Mas eu vou ensinar pra vocês como é que faz essas duas bulas Pra quem não viu Vou ensinar pra vocês agora, tá? Mas, opa, papai Cuidado Cuidado, gente, ó Primeiro, a bola de vôlei, tá? Você vai fazer o seguinte Tu vai pular, virar e pular É basicamente isso De novo Vocês vão virar a bola no ar, tá, gente? É no ar Vocês vão virar com a bola de vôlei no ar, tá? Presta atenção, tipo aqui, ó Virou, pulou e desce, entendeu? É basicamente isso Não tem segredo, tropa Não, vocês vão morrer, tropa Ó, de novo, ó Virou no ar Pulou, desce Entendeu? Ó, é isso Aprenderam, né? Agora eu vou fazer o da maleta, tá, gente? O da maleta é muito mais fácil, tá, gente? Mano, tu joga a maleta e pula Olha isso aqui, ó Jogou, pulou Mano, ela é muito satisfatória De tá fazendo essa burra Ela é tranquila Mas essa aqui da bola de vôlei Eita, bugou Tu viu? Deu uma burrada na bola de vôlei Mas eu, sinceramente, tropa Eu acho que da bola de vôlei Ela é mais satisfatória Ela é melhor de fazer mais roubada Minha opinião Eu acho que a bola de vôlei Acaba sendo um pouquinho melhor, tá? Não sei, né, mano? Não sei Eu acho que a bola de vôlei Acaba sendo melhor Que no Black Dash também E olha Olha isso, que roubado Olha isso, ó Olha a distância que você vai com ela, cara Ela é muito, muito boa Então eu acho, gente E essa da bola de vôlei, ó Também a boa da maletinha? É Então vai depender muito do caso, entendeu? Vai depender muito do caso Olha isso, tropa Ela é muito... Oh! Que é muito roubado, mano Olha isso aqui, cara Mano, ela é muito tranquila de fazer E a gente vai zerar, tá, mano? Vamos zerar com as berretas aqui, ó Olha que roubado Olha isso aqui, ó Cara, você passa no outro bloco Ela é muito, muito, muito roubado Cara, eu só vou trocar de skin na próxima partida Olha isso aqui, tropa, ó Ó Nossa senhora Ih, tá com paz e eu Vamos que... Ai! Tremi Já pensou tremer, mano? Nossa senhora Aqui, ó Olha que roubado, tropa Ó Ó Ó Que roubado Pra que subir escada? Pra que subir escada? Então eu acho, gente, tá Que essa aqui Da bola de vôlei Acaba sendo melhor Ih, fiz errado Hum, porque Eu fiz muito cedo Eu fiz muito cedo Aqui, ó Caralho Eu sou um merda, meu irmão Pega a dica Quando for fazer rafis Não vira bola, tá? Porque a bola é um pouco maior Ela pega no laser, tá? Pega a dica, tá? Não vira bola Quando for fazer o rafis, tá? Tropa É a primeira vez que eu tô jogando Esse mapa aqui com vocês E eu tô jogando agora Com meus inscritos E olha isso, mano Olha essa minha skin voadora, mano Essa skin voadora No espaço, mano Gente Será que a bola é muito roubada aqui, ó? Será que ela vai mais rápido Aqui também, tropa? Não sei Vamos tá testando Se ela fica mais... Ó, subiu Beleza Caraca, gente Será que ela fica mais rápida? Fica Eu passei todo mundo com ela, mano Oxe, tem um cara aqui já, ó Vagabundo Mano Essa bola é roubada No mapa de corrida, cara Olha isso, cara Foi, 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 foi Passou Mano, eu vou te passar, tá? Que eu tenho a bola de vôlei aqui, tá? Eu vou te passar Além da... Nossa Mano Esse mapa Ele é muito gostoso de jogar, mano Olha isso, mano Cara, eu vou aqui pelo ponto, tá, gente? Mano, olha Cara, esse mapa é muito legal de jogar Cara, os caras... Mano, eu deixei a live inteira lá pra trás, mano Ai, não Só foi... Ah, não Olha onde eu voltei, tropa Virou bola, virou bola, virou bola É isso Calma, 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 calma Não Não, 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 não Não, já era, tropa Será que eu passo, mano? Cara, esse mapa tá muito legal de se jogar Muito legal Eu vou tentar vir aqui no meio Bola de vôlei Olha, olha Olha isso Que roubado Nossa senhora Mano, esse mapa tá muito legal de se jogar Sério Eu acho que esse Pra mim É um dos mais divertidos, tá? Bola de vôlei Passei Olha isso, tropa Essa bola é muito roubada Mas pra quem nunca jogou Que é o mapa do Mr. Beast Eu tô agora com essa skin linda Será que a bola de vôlei vai ser roubada aqui, mano? Vamos estar testando agora pela primeira vez Será que vai ser roubada? Então toma Não, mas eu usei errado ela, tropa Nossa Eu senti que eu usei errado Mas eu vou passar agora geral agora Ó, ó, ó Passou Ó, ó, ó Passou Beleza Vamos aqui Ó Nossa, tô jogando muito Beleza Eu vou jogar uma maleta aqui na frente Eu acertei o cara da maleta Eu acertei o cara da maleta, mano GG Bola de vôlei Pega a bola aqui, ó Já vem direto, ó Nossa, tropa Ah, não Não, mano Mas a ideia foi boa A ideia foi boa Cara, essa bola de vôlei é roubada Olha Caraca, essa bola de vôlei é muito roubada, cara Que roubado Gente, eu vou tentar fazer o seguinte Parece que eu passei em primeiro Eu vou estar jogando lá embaixo a maleta, ó Ó, 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 ó Será que acertou alguém? Será que acertou alguém, mano? Ó, eu já pensou acertar alguém, mano? Deixa eu ver, deixa eu ver Calma, calma, calma Que eu vou tentar acertar alguém, ó Já pensou acertar alguém aqui de cima? Errou Não, eu não fui passar Bora Bora Não, não Esse é o tal do mula Eu acho que eu esqueci, né? É, realmente Gente, tem um monte de skin ainda que eu não usei aqui no beta, tá? Eu vou tentar pegar alguma skin nova Que é muito, muito bonita Que eu não usei ainda Vou passar aqui, ó Ó, mano Essa aqui do Mr. Beast é muito, muito louca E eu não usei ainda Ele tá com cajado E vamos botar alguma pegada que combine com essa aqui, mano Então acho que essa aqui combina, gente Então vamos usar essa aqui Olha lá Eu amo a mãe do Carl Vamos lá, Mr. Beast, mapa aqui da lenda Eu agora botei ela na primeira fase 32 pessoas Olha isso Tudo inscrito aqui no meu canal Vamos lá, viu, lendas Vou testar a bola de vôlei aqui, mano Ó, 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 ó Nossa, a bola de vôlei é insano Caraca, ela é roubada Cara, eu vou jogar uma Pra trás da minha Ó, acertei alguém Alguém ali eu acertei Pode... Ai, não, bati no pirulito Hum... Bati no pirul... Nossa, gente Eu tô jogando ruim, mano Bora, bora, bora Cara, muita gente usando a bola de vôlei Ó, toma Joguei aqui atrás, hein Eu acertei o cara com a bola de vôlei, mano Com a maleta Gente, pega a bula Tu vem aqui assim, ó Vai direto Põe Nossa Nossa Não, quase Acertei ela, mano Quase Mas ela é roubada, tá Ela é roubadíssima, cara Roubadi... Não, 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 não Hum... Tá, beleza Vou jogar mais sério agora, tá, gente Olha isso Hum... Que roubada Essa bola de vôlei Ela é muito roubada, gente Meu pai, senhor Gente, eu vou tentar matar alguém Daqui de cima Será que eu consigo dessa vez, mano? Ó, ó, joguei Joguei, 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 joguei Nossa Mais uma Mais uma Hum... Viu a sé? É melhor eu passar Que eu não quero perder Igual eu perdi antes, né, mano Vamos lá Passei em nono dessa vez Gizizada Mais um Mr. Bicho Warehouse Só que dessa vez Eu vou tentar matar alguém Lá de cima Será que eu consigo, tropa? Maletinha também Hum... Eu mesmo Mas você tem da maleta Oh... Dessa vez, tropa Eu vou fazer o caminho diferenciado Tu vai vir pra cá Aí tu vai vir Pra cá Aí tu vai usar a bola E vai vir direto pra cá Ó, ó, ó Beleza Aí tu vem aqui Vou... Eu bati Mas relaxa, ó Vem aqui, ó Passou Ai... Ó, vira a bola Isso... Ai... Nossa senhora Que burra Olha isso, cara Como foi disparado na frente, tropa Que isso Que burra insana Esse caminho Eu acho que é mais rápido Né, não, gente? E pra tá finalizando aqui, gente Vamos tá jogando o bloco desse lendário E vamos testar os dois emotes, tá, mano? Tanto o vôlei Quanto o da maletinha do Mr. Bicho E eu tô agora com a skin do Mr. Bicho Olha essa skin Cara, eu gostei dessa minha pegada, tá, mano? Gente, eu quero ver vocês tentando fazer a minha burra Vai, ó Ela é muito simples, ó Pulou Virou Pulou Tchau Quero ver alguém aí tentando fazer ela Vai Eu quero ver vocês aí que tem a bola de vôlei Deixa eu ver se vocês vão conseguir fazer essa bula Passar por cima do bloco, né? Ó, opa Parece que um ali conseguiu Deixa eu ver o outro Deixa eu ver o outro Tenta Ah, Teus tá prendendo, né, Teus? Ó, o outro ali conseguiu Mano, os caras tão prendendo, mano Vai, mais um Mais um Que isso Os caras tão craques Já, mano Eu aqui acerto tudo Eu acerto tudo, ó Beleza, ó lá Eles tão ainda treinando Não tão 100%, mas, ó Mano, não tem erro, tropa É muito fácil Olha isso Não tem erro, cara Se tu treinar bonitinho, cara Você vai acertar tudo É muito simples Tu vai pular Tu vai virar uma bola Antes de tu cair no chão É quando tu cair no chão Tu aperta pular e pum Desce, entendeu, tropa? Ó lá Esse aqui tem que aprender, né, player? Tem que aprender ainda, ó Toma Olha isso, tropa Não tem erro Que bagulho mais isso Quero ver vocês tentando Opa, opa Ficou os dois Ah, os dois tentam fazer ali Ó, mas não acertou a bula Que isso, player? Nossa Acertando a bula, hein, linda Nossa, eu bati ali Mas tá tudo certo, gente, ó Eu vou ensinar mais uma vez É bem tranquilo fazer ela É só treinar Pulou Virou Pulou Desce É basicamente isso Ao vivo com vocês aqui, ó Sem enrolação nenhuma Olha lá O cara ali tá aprendendo, ó Ele tá treinando, mano Não tem erro nessa bula, gente Ela é muito, muito fácil E também tem a dar maleta, né, mano? Mas eu tô achando que ninguém tem maleta aqui no beta Infelizmente Eu sou o único que tem maleta, cara É, mano Pelo jeito eu sou o único mesmo, é Ó Ó, de novo, de novinho Imagina Tô aqui embaixo Ó, jogou, pulou Olha isso, tropa Que fácil Ó o player fazendo a minha bula Então pega essa aqui, gente, ó Ah, fiz errado Hum, não deu tempo Nossa, eu sabia É, agora eu vou acertar esse rafis Tá louco eu errar esse rafis? Nunca mais Sem quatro vivos Mano, vamos zerar Pra tá finalizando com chave de ouro, mano Vamos Vamos ter Ai, fiz errado Nossa Nossa, eu não pulei antes, viu, tropa? É porque vocês tem que virar no ar Eita, tchau Ai Ai Ai, não O espio não me jogou pra cima, não Vai Se Lei Eu acho que a bola de vôlei é muito mais roubada, tá? Que o próprio emote da maleta, tá? Eu acho que a bola de vôlei é muito mais, muito, muito, muito mais roubada mesmo, tá, mano?